Qual a ideia de vocês para fortalecer os municípios, já que são eles que estão próximos da população? O que o governo pretende fazer como primeiro passo para isso? O governo federal também não está tão bem das pernas, precisa primeiro ajustar as contas. Ajustar as contas através da nova previdência, o segundo passo, o próprio Paulo Guedes diz, é a questão do mais Brasil e menos Brasília. Com todo o respeito, vender a proposta de reforma da previdência como uma iniciativa que vai ajustar as contas públicas para melhorar a vida dos municípios brasileiros, é no mínimo, com todo o respeito, uma mentira. Mais de 3 mil municípios brasileiros dependem como fonte principal de financiamento para as suas receitas a Seguridade Social Brasileira. A Seguridade que é aposentadoria, assistência social e recursos na área de saúde. Se você vai retirar recursos de benefícios que são fundamentais para a vida daquelas pessoas, mas que também movimentam o comércio local, que movimentam as pequenas atividades no setor de serviços, você vai dificultar a vida dos municípios e não o contrário. Dou um exemplo na proposta da reforma da previdência que atinge diretamente a situação dos municípios brasileiros, fazendo um recorte a partir dos aposentados. Primeiro, na proposta que foi mandada para essa casa pelo governo de Jair Bolsonaro, há uma alteração no benefício de prestação continuada. Quem é que ganha a BPC hoje, gente? Quem tem um quarto de salário mínimo de renda por pessoa na família, combinado com dificuldade sensorial de natureza grave, 2 milhões e meio de pessoas e outras 2 milhões e 500 mil pessoas, que recebem BPC tendo um quarto de salário mínimo por pessoa na família, combinado com 65 anos. Na proposta que veio para essa casa, eles querem que esse pagamento seja feito só a partir dos 70 anos. Quem tem de 65 a 70 anos, passaria a receber então 400 reais e não mais um salário mínimo. E o que isso tem a ver com a vida do município? Tudo. Porque nos pequenos municípios brasileiros, você tem uma dependência grande do pagamento dos benefícios para a sustentação econômica da vida das cidades. E o que você faz quando aprova esse tipo de proposta? Você reconcentra renda e riqueza, principalmente nas mãos do setor financeiro. Porque aquela pessoa que não vai ter condição de receber o mínimo para a sua aposentadoria, ela vai fazer o quê? Ela vai viver uma situação de mais dificuldades. Mas aquela pessoa que tem um rendimento um pouquinho maior do que o salário mínimo, ou aquela pessoa que seja de classe média, ela vai recorrer aos bancos privados para fazer uma previdência complementar privada. Como já está aqui finalizando o meu tempo, agora encerrou, depois eu quero discutir mais, ter a oportunidade de dialogar contigo sobre mudanças factíveis, essas sim, para que você tenha uma desconcentração de renda e receita na União e que você faça uma alteração, de fato, do pacto federativo para garantir recursos para os municípios. Isso depende, inclusive, de alterações no que diz respeito à política econômica. Depois a gente tem como se estender. Mas cabe uma tréplica também, né? Como sempre, meus caros, o pessoal conta até a metade. O que acontece hoje em dia? 65 anos de idade, a pessoa recebe um salário mínimo, são as pessoas em condições de miserabilidade. É o BPC ou o LOAS, perfeito? O que o governo Bolsonaro está fazendo? Ele está trazendo, ao invés de 65 anos, está trazendo para 60 anos de idade. Quanto é que recebe hoje o miserável com 60 anos de idade? Zero. Quanto é que o governo quer que receba? Quase metade do salário mínimo. A gente pode até deixar a escolha da pessoa. Você quer receber 400 reais com 60 anos de idade? E vai receber esses 400 até os 70 anos de idade? Ou você só quer receber, a partir dos 65 anos de idade, o salário mínimo? Deixa ele escolher. É óbvio que a gente quer o dinheiro quando? A gente quer o dinheiro antes. E isso daí vai gerar o quê? Vai gerar receita em municípios. Porque vários deles sobrevivem através da receita das pessoas aposentadas, ainda que com o salário mínimo. Então, na verdade, é uma proposta e a gente está dando a oportunidade da pessoa, antes dela morrer, porque muitos deles morrem antes de completar 65 anos de idade, é que ele tenha um dinheirinho para começar a ajudar ele. Isso daí nada mais é do que a mesma ideia aplicada em alguns países da Europa da reforma fásica. Atinge as pessoas mais humildes, que normalmente têm um trabalho braçal. Pergunta a vocês. Vou pegar o exemplo clássico do pedreiro. Um pedreiro com 60 anos de idade, ele tem a mesma condição de exercer o mesmo trabalho e ter a mesma renda do que quando ele tinha 30 anos? É óbvio que não. Ele vai cair a produção dele. Então, já dá uma ajuda com ele com 60 anos. Quando ele tiver 70, complementa um pouco mais da ajuda. Essa é que é a ideia. E não tem nada a ver com o setor financeiro. Absolutamente nada. E o que ocorre hoje, meus caros, é que todos nós, com esse papinho da esquerda até hoje, fomos assaltados. Olha o Postales, o pobre do carteiro. Não recebe nem 2 mil reais líquido. 7 bilhões de rombo. Olha o Previ dos petroleiros, o nosso petróleo. Mais de 10 bilhões. Então, muito obrigado. A gente continua... Eu queria muito que o Eduardo estivesse aqui presente. Porque ele falou sobre a reforma da Previdência. E eu não vou rebatê-lo. Eu vou deixar que outra pessoa o faça. Ele mesmo. O que ele disse, e aí eu vou mostrar aqui para vocês o áudio. O que ele disse antes da campanha eleitoral sobre a reforma da Previdência. O meu voto contrário à reforma da Previdência. E eu fundamento isso basicamente num pilar. O de que, primeiro, é necessário que nós cobremos dos grandes devedores. Eu não vi esforço do governo para cobrar. São aqueles que mais devem à Previdência Social. Enquanto isso não for feito, não haverá moral para que o Congresso analise essa proposta. Além disso, é necessário também ressaltar que a nossa Previdência é superavitária. Ou seja, ela não dá prejuízo. O problema é que tudo aquilo que é arrecadado para a Previdência acaba sendo desvirtuado para ser empenhado e gasto, investido, em outras áreas que não há previdenciária. Então, isso aí não se trata de um problema de Previdência. É um problema basicamente de gestão. Soma-se a isso, obviamente. O ralo da corrupção no nosso país e tem-se aí todos os ingredientes. Como o tempo está encerrado, eu poderia mostrar também aqui a gravação do pai dele. E eu termino... Deputado. Eu termino dizendo, então, que a Câmara dos Deputados pode ser o espaço da luta política, mas pode ser também o espaço da hipocrisia que precisa ser combatida. Obrigado. Deputado.